Bom, assim, em meio aos casos de dengue que vem aumentando em todo o estado, aqui em Porto Nacional está acontecendo vários mutirões, inclusive esse daqui, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para que evite esses casos de dengue. Hoje nós estamos aqui em frente à Unidade Básica de Saúde Monsenhor Jacinto Carlos, onde nós vamos falar com a coordenadora desse projeto e vamos também realizar aqui uma volta em todo o setor, fazendo o recolhimento desse material que pode fazer a proliferação do mosquito da dengue. Vem com a gente! Maci, já estamos aqui com a EDI Uma Mascarenhas, que é coordenadora de vigilância ambiental. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela para saber um pouco mais sobre esse projeto. Esse projeto está sendo realizado hoje aqui na Nova Capital, mas já foi realizado em outros setores de Porto Nacional também? Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós estamos realizando esse trabalho aqui no município de Porto Nacional. E esse trabalho está sendo realizado em vários setores. Os critérios que nós usamos para realizar essa ação foram baseados em números de notificações que nós tivemos. Ou seja, os setores que apresentaram o maior número de notificações, nós fizemos o planejamento desse mutirão contra a dengue, no objetivo de diminuir o número de casos de dengue. Todos os trabalhos, todas as ações, elas serão feitas nesses bairros que foram selecionados, criteriosamente, a partir de notificações. Olha aí, então os setores que estão participando desse projeto são setores que já tiveram casos de dengue e que a população tem que se conscientizar. A gente vê aqui que tem a parceria das agentes de saúde, tem o pessoal também da limpeza urbana, né? Sim, outros bairros já foram contemplados também, né? Jardim Brasília, Brigadeiro Eduardo Gomes, Nova Capital. E hoje nós estamos aqui numa outra parte do Nova Capital, né? E Vila Nova. E nós temos uma equipe que está nos ajudando, que são equipes da infraestrutura, os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde. Nós resolvemos formar esse mutirão com o objetivo de levar informações de prevenção, né? E orientação para a população, tendo em vista que a responsabilidade ainda de manter o quintal limpo, ela é exclusivamente do morador e não do servidor público. E a gente precisa quebrar, né, esse conceito que foi construído. O entendimento que nós temos é que enquanto eu fizer a minha parte e o outro não fizer a parte dele, nós não vamos conseguir vencer esse desafio que é combater o mosquito da dengue, né? Combater os números de casos de dengue. A gente entende que a dengue, ela é um grave problema de saúde pública, porém, todas as ações, elas estão sendo voltadas nesse momento, tendo em vista que nós estamos enfrentando um período chuvoso, e nós precisamos levar essas informações, levar essas orientações, só com o objetivo de prevenir combater o mosquito Aedes aegypti, que tem sido um grande vilão, né? É isso mesmo, e a gente vê que essa parceria é de grande valia para a população, é de grande valia para vocês que estão fazendo esse projeto, para poder se conscientizar, né? As pessoas têm que colocar na cabeça que não é... Essa questão da limpeza do quintal é de extrema importância para evitar, porque o mosquito não vai transmitir, não é só para a sua casa, né? Ele pode ir para a casa do vizinho, ele pode transmitir para toda uma comunidade em si. Então a gente volta para os estudos do TVN e a gente vai acompanhar aqui esses trabalhos.